Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Proteja minha geração, que o governo roubou educação, cultura, lazer E nos deu lança perfume, 17, os rocãs pra assassinar Pra nós vocês não quer dar opção, vamos que vamos Nós é destemido e viramos o terror dessa sociedade hipócrita Aí Morumbi, coloca a placa de ventre nas mansão, hein Vamos chegando, você escolhe o estilo, meu câncer E represento, sou gangueiro criminal e só ando contra o vento Caminhando e cantando, vou criando a canção Inovando nas levadas, mantendo a revolução Sou a nova geração, que o sistema não gosta Mas já que vocês não gostam, nós virou os pé na porta Tá pensando que nós ia implorar e ajoelhar E ficar submisso pra poder se alimentar Seis trafica armamento, ela chega aqui pra nós Nós menor inconsequente com ela, vira o góis Vai perder, na moral, se coçar, vou atirar Não é assim que a PM para nós, pra enquadrar Nós pode não ter estudo, mas conhece o bumerangue Onde dói, aqui na gente, nós devolve no rasante Roubando, viver na frente, causando Um pandemônio multado, na 800 roubado Uns dias antes, cês que escolhe, vê aí Nós só quer usufruir de tudo que tem pra nós Que vocês querem impedir A mil R, a Mercedes, clá 200, o golfão Que nós vê comercial, passa na televisão Tô me armando, vou a luta pra sair e conquistar Mesmo sendo vagabundo, com Deus aqui vou falar Me perdoa meu senhor, sei que tudo que eu faço Que eu chamo revolução, tô ciente, é errado Em contrapartida tem um motivo especial Nossa guerra é pela paz, um conforto social Abaixar, nesse mundo, a cabeça só atir Viatura dos B.O., que na escola pode vir Nós tá assim, tá assim, os malote tá na mão Fechamento, é resumo, somos a revolução Ainda que andasse no vale da sombra da morte Não temerei mal algum, porque tu senhor está comigo Mesmo fazendo parte da geração do descontrole Pai, ilumino meu destino Me proteja dos espinhos Assim eu vou viver Pai, ilumino meu destino Me proteja dos espinhos Assim eu vou viver Sei que não vou ser exemplo Pra quem me vê Mas a minha geração Já não tenho o que temer Se ficar os cara aprende Se entregar os homens mata Tão criando os cadelo Quem não quer saber de nada Imagina nós tá como Vendo os cara desviando Malote e mais malote Sem cadeia tá tirando Se eles querem que nós não rouba Dá exemplo de verdade E governa um governo Que dá oportunidade Ilusão Nós achar Que isso vai acontecer A elite de verdade Quer ver nós falecer Tipo jogo GTA Nós cumprindo a missão Chegando Já atirando No bacana da mansão Só que é vida real Nós não pode cochilar É cautela calculada Pra entrar e pra catar Enquadra no sapatinho Tira a comunicação Confere se tem alarme Pra não ter vacilação Dá o papo na madame Que ela tem que abrir o cofre Já solto no ouvido dela O que pode e não pode Eu aqui na contenção Dominando o garita Com o fura destravado Se sujar Cê me avisa Que eu saio Arregaçando Atirando Pra abrir caminho Ganhei pinote Com o Golf GTI Sentido A zona sul Mais preciso pro capão Onde segundo a história Nasce os revolução Do crime Da solta banco Que explode Os eletrônico Que rouba os carros fortes Pesadelo dos maçônio Que queria dominar Tentando ludibriar Achando que todo mundo Eles ia alienar Peraí Só que não Nós tá aqui Bem firmão Mesmo fazendo errado Nós tem Deus no coração Não queria fazer parte Dos guerreiros que lutou Mas a luta traz vitória E derruba o opressor Pai Realme no meu destino Me prostreja dos espinhos Assim eu vou viver Pai Realme no meu destino Me prostreja dos espinhos Assim eu vou viver Em paz Música 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 E aí